Música Raio de sol, manhã que chegou Eu venho te acordar na canção de amor Tudo pra ver você mais feliz O dia é mais belo com você a sorrir Basta estar contigo, não existe explicação Oi gente, tudo bem? Sou eu, a Lili Hoje eu que vou gravar o Brincando com Jesus Com vocês A Tia Fernanda tá no banho Ela não sabe, ela não sabe que eu tô aqui pra brincar com vocês Espero que ela não fique brava Ah, ela não vai ficar, vai ser uma surpresa Quando ela chegar, eu já gravei a parte do Brincando Então, olha só, olha só, olha só Essa brincadeira é divertida, viu? A gente viu com a Tia Kimiko fazer estrelinha, não foi? Ah, mas eu achei tão bonitinha Eu fiz um monte de estrelinha também, vocês também? Então, aí olha só Estrela fica no alto, não é? Aí a gente vai colocar ela aqui no alto A gente vai dar um peteleco nela E ela tem que entrar em um dos copos E assim, quando é estrela cadente Não tem quem faz pedido Então, eu vou aproveitar e vou fazer um pedido Cada copo é um pedido Aí assim, eu tô precisando, né? De algumas coisinhas, assim Dentro do meu coração De repente, uma pequena ajuda celestial Para me transformar É porque assim, por exemplo Digamos que eu não tenho conseguido perdoar muito ultimamente Digamos que também eu não tenho obedecido muito ultimamente E digamos que às vezes me falta paciência Então, aí eu vou pedir isso Então, para Deus me dar uma força, né? Jesus me ajudar a conseguir perdão, obediência e paciência Tá bom? Então, vamos lá Aí a estrelinha, onde ela entrar É porque é lá que nós vamos conseguir ajuda, hein? Então, vamos lá É assim, ó Ai, meu Deus do céu Eu não consegui ajudar de nada Vamos tentar com outra estrela É agora Ah, na trave Vamos tentar de novo Ah, paciência Ah, paciência Ah, paciência Ih, ih Ó Vamos de novo Vamos tentar outro agora, hein? Ai, quase que eu tenho obediência Mas não tenho Ai, quase que eu tenho perdão Mas não tenho Ah, meu Deus do céu Ah, perdão 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 Vou perdoar Vou perdoar Vou perdoar Vou perdoar Valeu Porque a tia Fernanda Tá vindo aí E ela não sabe que eu tô aqui gravando a aula dela Espero que ela goste E espero que vocês também tenham gostado Um abraço da Lili Um abraço da Lili E aí